Testando! E aí Alex Original? Tá sem freio? Então passa por cima da concorrência! Rebola não desce com a tchereca no pau! Rebola não desce com a pepeca no pau! Vai sentar pros criouvinos Alex Original! Vai sentar pros criouvinos Alex Original! Vai sentar pros criouvinos Alex Original! Baile do Alex Original! Tá o ima de piranha e o baile do DJ Alex! Tá o ima de piranha e ela desce! Ela sobe! Ela kick e se arreganha e ela desce! Ela banha e ela desce! Ela kick e se arreganha e é o som do Alex Original! Eu vou tacar nessa malandra e ela desce! Ela kick e se arreganha e ela desce! Ela kick e se arreganha e é o som do Alex Original! Eu vou tacar nessa malandra! É o Alex Original! Tá lançando essa ideia, pra novinha preparada! Eu fico olhando de plateia, vai, articula firme, vai descer nessa xereca Articula firme, vai subir nessa xereca Articula firme, vai descer nessa xereca Articula firme, vai subir nessa xereca Caralho, não vem essa perna, articula na xereca Alex original pediu, bota a tcheca na reta Flexiona, vai, flexiona, tcheca, flexiona Vai, flexiona, tcheca, flexiona, vai, flexiona Alex original pediu, bota a tcheca na reta Flexiona, vai, flexiona, tcheca, flexiona, vai, flexiona DJ Alex atacante jogou a bola da vez MC Draco atacante jogou a bola da vez E a tcheca dessas piranha do meu pau virou freguês E a tcheca dessas piranha do meu pau virou freguês DJ Alex atacante jogou a bola da vez MC Draco atacante jogou a bola da vez E a tcheca dessas piranha do meu pau virou freguês E a tcheca dessas piranha do meu pau virou freguês O Alex original tá no toque e elas jogam O Alex original tá no toque e elas jogam Hoje que eu foda essas piranha no baile da plataforma Hoje que eu foda essas piranha no baile da plataforma DJ Alex tá no toque e ela joga Paredão do rei dos fios é o point e elas encostam Paredão do rei dos fios é o point e elas encostam Hoje que eu foda essas piranha no baile da plataforma DJ Alex tá tocando O beat que estremece Putiane sobe Periguete desce Putiane sobe Periguete desce Vai tocar no Megatron Na quebrada da oeste Vai tocar no Megatron Na quebrada da oeste Putiane sobe Periguete desce Putiane sobe Periguete desce Alex original, hoje eu vou te satisfazer, desço fazendo macetinho, hoje eu vou te enlouquecer Subo, quicando devagar, faço cara de safada, pode sarrar gostosinho, dando tapada na minha raiva Alex original, hoje eu vou te satisfazer, desço fazendo macetinho, hoje eu vou te enlouquecer Subo, quicando devagar, faço cara de safada, pode sarrar gostosinho, dando tapada na minha raiva O terror da putaria tem nome, DJ Alex Original Esse é o nome do homem, respeita o moço, caralho Tu conhece ou não conhece o Alex Original? Tu conhece ou não conhece o Alex Original? Tá passando pau, tá tacando pau Tá passando pau em todo xerecão do mal Tá passando, tá passando, tá tacando pau Tá passando, tá tacando, tá passando pau Tá passando pau, tá tacando pau Tá passando pau em todo xerecão do mal Pra toda puta maluca, pra toda puta presente Faz movimento, faz movimento, faz movimento no meu cacete Isso é hit de Mandela, em geral tá muito louco DJ Alex tá tocando, dominando a porra toda Caralho, essa mina tá muito louco Caralho, essa mina tá muito louco Quando Alex solta o ponto, ela se revela e tira a roupa Caralho, essa mina tá muito louco E aí DJ Alex original, tá pique a Globo, hein cachorro Só toca as top Mas toda moça de família se amarrar no favelado Toda moça de família se amarrar no favelado Fica de quatro que eu te empurro fácil, fica de quatro que eu te meto fácil Fica de quatro que eu te como fácil, que eu te foda fácil, que eu te meto fácil Fica de quatro que eu te empurro fácil, fica de quatro que eu te meto fácil Fica de quatro que eu te empurro fácil, que eu te meto fácil E aí DJ, sabe tudo? E aí DJ, sabe tudo? O Alex que falou que adora a perdição Gasta o salário pra te dar a condição Dia 7 é pagamento Dia 8 é bailão Dia 9 eu já tô duro Mas come todo o setão Dia 7 é pagamento Dia 8 é bailão Dia 9 eu já tô duro Mas come todo o setão Dia 7 é pagamento Dia 8 é bailão Dia 9 eu já tô duro Mas come todo o setão Dia 7 é pagamento Dia 8 é bailão Dia 9 eu já tô duro Mas come todo o setão E aí Alex original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência Agora é só tu bitch? Eu disse, só tu bitch Eita, a metade dos bairros, só manda a mão